Em sessão remota realizada na terça-feira, 15 de outubro, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 79 processos da pauta nº 132. Foram apreciados 63 balancetes, 9 aposentadorias, 3 editais de concurso público, 2 revisões de aposentadorias e 1 admissão. A lei que fixa os vencimentos do prefeito e dos vereadores de Jaupassi para o período de 2025 a 2028 também foi validada pela primeira Câmara. Participaram da sessão os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Henrique Bastos, o procurador do Ministério Público de Contas, José Américo da Costa Júnior, a secretária de plenário, Lorena Simão e a tradutora para a linguagem de sinais, Vanusa Oliveira. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. TALESSO TALESSO O que é isso?